Jó, capítulo 41 E quanto ao monstro, Leviatã? Será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém. No mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada, rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas nas outras, de duras cobertas. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã expira, saem faíscas. Os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como as de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco. Ele é firme e duro como o ferro. O seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como palha e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos, contudos, que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O leviatã olha para tudo com desprezo. E entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. O leviatã olha para tudo com desprezo. O leviatã olha para tudo com desprezo.